Tá quebrado todo dia, todo dia Caifavelha e essa merda Caralho velho, eu entro aqui com boa vontade de jogar essa porra e cair esses dois mapas Não, vocês nem vão gravar Ah, eu tô gravando aqui essa merda E aí galera, Rainbow Six nesse mapa bosta Thermite, gente, Thermite Eu vou, eu vou, eu vou Alguém vai? Quem que vai ali? Eu vou de Tether pra te ajudar Vai que eu vou de meu, Flaky Beach Meu, eu só não pego porque eu não consigo controlar o record dessa arma do Thermite Que delícia Eita, Cusão E aí, Lec, carrega nós aí, hein Nosso vídeo está em suas mãos, querido Então beleza, então se você aparecer é porque eu ganhei É, porque ganhamos Não, pessoal, eu tô falando isso, não é porque eu só posto as que a gente ganha, né Porque, entendeu, eu só ganho É porque ele só posta as que ele não perde Não, não é nada velho O que a gente não perde? Quando que a gente perdeu? Fala a última vez que a gente perdeu Eu não lembro Inclusive, quando a gente perde é um partido que posta assim, mano Verdade É, tem umas três, quatro partidas que ele tá perdendo Né? Coincidentemente é aquelas que a gente perde, mas eu faço 12 barra 3, assim Mas tão lá É, ele solta aí Ah, mesmo a gente perder eu vou postar, já tô postando É, não fala merda não como eu vou postar Mesmo assim, né? Ou é isso ou é vídeo dando dicas Cê viu? Eu sou mó humildão, eu sou mó humildão, essa é a real Ó o Drizzy, sozinho lá, lobo solitário Aqui, aí, eu vou sem fazer pra os caras fazer spawn traps lá Não dá nada, filho Você quebra aquela madeira ali e puxa Fazer spawn trap o cara tem que saber jogar E a gente tá só jogando com um clã Quase tomei a instarinho, puta vida Nossa, de novo fez isso Felipinha, vamos, eu, eu, vamos estourar as externas aqui Vamos juntos Precisa limpar a sala da frente antes, né? Aparentemente... Tem, não tem bench, mas tem mute Drizzy, cê vai, quer dar o cover pela janela aqui? Cê vai limpar ou cê vai só dar o cover? Vou, vou dronar Peraí, cortificaram a parede ali que eu queria Felipinha, dá o cover na porta, hein? Avancei Vai Ih, tem mute, tô ouvindo daqui o mute Não dá clear, não tem nada Tem mute, tem mute Não tem tweet, né? Vai lá, manda o Thatcher Pode mandar, pode mandar, Felipa Mas... Eita, Felipa, que paulada Não, mais, mais curto, Felipa Mais pertinho, mais pertinho da parede ali, eu me deu no chão Aê Boa, Felipita Foi, 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 foi Cuidou Cuidou, Felipa, eu tô mirando em cima de vocês Se você levantar eu vou te dar o bocão, hein? Quem tem clamor? Algum de vocês tem clamor? Eu tenho, eu tenho, Drizzy Vem cá, vem cá Ó, tá agachadinho no balcão, Patife Atrás É, ele tá no cantinho Patife, morre não, mais não Tô indo, tô indo O que que tá acontecendo com você? Ah, não deu, Drizzy Não deu Eu tava tentando, peguei, peguei um Puta, peguei um tiro no peito do maluco, véi Só queria saber que eu tava ali porque eu matei o amiguinho dele Olha meu drone ali então, mano Vou ficar Tem um drone naquela porta ali atrás de mim Qual porta que você quer que eu olhe? Atrás de você Tem duas aqui Posiciona ele Qual que você quer? Aqui ó, essa de frente aqui Tá, tô nela Pode ir lá Mas, que delicia Tinha um cara atrás do balcão ali da parede que eu estourei, Drizzy Eu não sei se ele saiu, mas ele tava lá Ah, mano Costas, Stereo? Ih, pegou os caras de costas lá, Drizzy Não, não tava com costas não Foi diferente, a gente abriu já o objetivo Eu tô de olho na porta aqui, fica tranquilo A gente precisa inventar um código, Drizzy Ah, o cara focou Poxa, a gente tinha que carregar, não só fazer sua parte Mas fica foda Boa, Drizzy Mais um O Jaeger é o foda dos caras lá, o tal do Stereo Ele joga muito caralho Boa, Drizzy, filha da puta Eu não vi nada, eu só tava aqui na câmera É o Drizzy? É o Drizzy, querido É o Drizzy, querido Boa, mano E essa giradinha aí? Olha É o Michael Jackson do negócio aí Isso aí não tem mais como colocar, não tem onde colocar B-boy, né mano Uai, mas deu o break ali, você viu muito de perto, mano Não deu o break, mano, caralho Não tem se for de Pulse ou de Valk De Valk Amigo, você quer ir de Hulk? Amigo 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 Boa, Sheldon Sensação Vivo um triângulo Amigo Amigo Mano, se a gente ganhar no Favela e ganhar nesse mapa Acho que vou parar de jogar Porque certeza que quando a gente vai jogar Residência, você vai perder Certeza, certeza É o dia do inverso É o dia das bruxas Ontem a gente tava jogando mal Hoje a gente joga mal Ontem a gente tava jogando mal? Não lembra a gente que joga do outro É Eu não lembro de ter jogado mal nunca Também não Ah, vocês são muitos dos amigos Quer dizer, já joguei algumas mal, mas aí meus amiguinhos Drizzy e Stere me carregam Então tudo bem Ih, eu tô sem... danadinha Procurando os drones Ô Drizzy, eu vou jogar a câmera aqui, aquela pra pegar os caras, tá? Preciso da sua ajuda só pra fechar aqui pra eu jogar em outro lugar lá Eu nunca sei onde jogar essa porra, mas acho que vai dar Tá bom, bora vai Proteja o container biológico a qualquer custo Ah! Foi Valeu Bom, duas câmeras Cobrindo As duas laterais Essa sala aqui que eu tô, alguém sabe me falar o que que é? Pra saber qual que eu sabia É, lá no fundo do corredor tem um Ah, ele viu a câmera Ah, Blackbird lá no fundo do corredor, Drizzy Puta, a câmera do ônibus ficou uma merda Boa, André Peguei o Teth Eu peguei o Teth Eu peguei o Teth Mas tem... tem... tem bandit? É, eles tão sem Teth, mano Tem multe, tem multe, tem multe, tem multe Você quer que eu troque o multe? Não, mete, mete aqui atrás, ó Só coloca ali todas as suas paradas aí, porque eu tô sem Teth Tá, tentando me esgueirar aqui pelo cantinho Tem tiro para caralho, mas tudo bem Mete pé, mete pé Tô aqui, tô aqui Tô no cantinho aqui, daqui eles não me veem não Ah, tá comigo, mano Você derrubou? Não Mas eu deixei ele um pouquinho Driz, peraí, deixa eu pegar uma câmera aqui, a gente não precisa pôr a cara ali Nova gravação ativa Ô, estéreo, fica na minha ultima Ashe aqui É, na minha ultima Valky ali Ô, Teth, já tá entrando aí, fica esperto Tá na porta do meio É, pra te avisar se entrar na porta? É, porque a gente evita colocar a cara ali contra o Blackbeard Nossa, agora que eu lembrei, esqueci de usar o... Não, mas Blackbeard tá... Uuuuh Ó, o Blackbeard foi já Tá aqui comigo, tá aqui comigo Vou ficar olhando aqui desse lado então Ah, Driz enrochou Não, é que eu ia entrar na sala da frente ali, mas tá... Não tá aberto o suficiente não Ele tá dentro aqui Ele tá aí nesse corredor, só tira a cara Tira a cara Oi? Ele tá aí nesse corredor? Tá, tava Tava, mas ele saiu Ah, tá É o que? É o Blackbeard ou o que? Não Blackbeard já matei Ah, não sei o que não Vamos tentar ouvir áudio, peraí Nossa, eu não fortifiquei nada, que filho da puta que eu sou Você não fortificou e eu não usei os bandite Beleza Tinha aí como? Muito bom Caralho, aqui faz um barulho muito alto, mano É, o ambiente né, o helicóptero atrapalha pra caralho, velho Se ele entrar ele vai ficar aberto, então é suave Ó, tá entrando na sala onde eu tava, que eu não sei o nome Tá, dá pra ver onde você morreu de boa Tira a cara, senão ele vai me pegar Eles desistiram de tentar proteger o botaner Tem? Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Elimine todos os inimigos Fuô Foda-se Foda-se Coitadinho Olha isso, ó, ó, ó Ele mirando a beleza Não tem tempo de correr, tadinho Só explodiu o knock ali, rapaz Pô, a melhor coisa que eu fiz foi colocar a marcação no botão do mouse, mano Dá pra marcar muito mais fácil, né, os caras tão Eu queria tirar a mão do teclado pra fazer Ih, eu tenho que olhar pra marcar Eu deixei C4 num dos botões e facada no outro Apesar que eu mal uso facada, mas... Mas deixei o talk e a outra a marcação Bom, voa de termita, né, queridos? Não tem Thatcher, né, mas tem Twitch É, vamos fazer o mesmo esquema Às vezes eles vão pegar lá em cima de novo Eu pego o Thatcher Puta, era bom o Thatcher Sem problema nenhum Nossa, sem problema nenhum Você vê que aí temos ela Não fez Não se recusa, né É porque a arma do Sled do Thatcher é... É boa pra caralho É uma garota versátil Não tem problema nenhum Você precisa achar o conteúdo biológico Olha aí, cara, não tem mesmo? Não tem mais O único problema é essa cachorra dela Que parece aquele cachorrinho de... Isso aí é inveja Porque todo mundo tem cachorro e você não tem Você é um podro Você é um podro Você é um podro Senhora Que porrada Que porrada Que porrada Ela é assim Não faz assim que o mistério vai chorar Ele não tem um cachorro A Filipa tá se rebelando, mano É a terceira vida Tá como? Rebelde, o menino é rebelde Deixa ela Deixa ela Deixa ela Ninguém tá vendo meu drone Eu tô vendo seu drone Só que eu não marco pra ninguém Destruir, entendeu? Então, só agora com os tesouros Eles vão ter um na SA Eles vão estar tão cheio de marotar Eles não vão deixar a gente explodir aquela parede Eu deixei o drone lá Deixou? Rapel É, eu já subi ando Tá, bala você Nada? Não 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 dou, não vai Não sei quem é Eu acredito que o Thatcher será necessário Mas enfim Tô aqui Pera, não manda ainda Tá Pois quero Segura, segura, segura Eu acho que não vai precisar Tem ninguém, não tem ninguém Foi, 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 foi Aqui foi Foi, foi, foi Foi, foi Foi Tá olhando o corredor aí, Tani? Eu tô Drone, preparado Acho que não tem ninguém aqui Eu vou partir Tem a visão clear aqui desse corredor, hein? Felipe, a CT Você não tem granada não, né? Não tem Só tem clima Caralho, que susto tudo isso Se eu entrar aqui vai ativar, né? O negócio Não consegue estourar essa aqui também, não consegue estourar essa aqui também? Consigo, consigo Pera Uma coisa passa aqui por dentro Estourei, estourei já, GG Ih, a carga sofreu danos Felipa, manda aquele Nossa, louquinho Ih, não tá indo não Ah, tá lá do outro lado, Felipa Joga lá dentro, Felipa Joga na portinha, joga na portinha que vai Joga por dentro Agora foi, agora foi Agora foi, agora foi Bora Tevei um arame ainda de brinde Patife, agora põe a Claymore aqui Aonde? Vamos ficar olhando as costas Coloca atrás do sofá aqui no bocado Aqui assim? É Beleza, Serinho, fez a sua já Eu tô com medo do cara atrás daquele pico ali, ó Atrás daquela barreira ali, ó Certeza que tem cara ali Eu vou, eu vou... Calma aí, gente, não é você não Deixa eu dronar lá Tá Vê se não tem cara Você não tem drone não, Patife? Eu tenho, eu tenho Mano, o cara que me matou tá aqui Segura, segura Serinho, Serinho Olha meu drone que tá nas suas costas aí, Serinho É, tem cara aqui, tem cara aqui Eu vi ele aqui atrás Ó, levantou, levantou É doc, matei Tá olhando meu drone aí, Serinho Calma, ó Pera aí que o meu drone tá lá ainda Pera, pera, pera Ó, tem outro mirando aí Olha, no corredor Apareceu, apareceu Deitou, deitou Ele tá deitado Matei, matei Vou tentar entrar pra pegar, bora Atividade inimiga Eu já matei Contestado, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Morreu Nossa, meu Que despeço Eu devia ter segurado, velho Eu botei a cara muito antes Quase morri Eu tava com 15 inimigos, eu acho É, então, eu só matei ele por causa disso Porque eu tomei um tiro, velho Eu fiquei cinza a minha visão ali Nossa, time, que jogo, hein, velho Você tá maluco Vamo aí, cuzão Você tá maluco Peito moço Peito moço Patente alta Da aula Ele gosta de grosso Oficina É melhor, né Escritório é muito ruim Lançar barricadas na sala pra proteger o container biológico Ah, tem que reforçar o fundo aqui, né Mais importante reforçar o fundo do que a frente Ah, não, mas dá Só dá pra reforçar o fundo Só dá pra reforçar o fundo Dá? Beleza Bom hook, hein Beleza, ó Falta as paredes laterais aqui Ó, alguém Alguém não reforçou, é É reforçado É o Sheldon Play aí Sheldon O Basinha, reforça aí, ó Só mais 5 segundos Eee Não tem que reforçar em cima, né Ah, você nem sabe onde que sai a sua pau normalmente Eu nunca vi ninguém vendo por cima da sua pau Bom, câmera externa tem duas Eu não vou ficar no objetivo porque eu sei que vocês não saem tudo Eu não, eu vou ficar perto Eu sou o cara mais reservado que existe nesse jogo Ó, hash aqui, ó Nossa, o cara entrou muito exposta, mano Ah, mano Que merda, velho Patifinho, careful aí, Patifinho Ele já tava dentro, eu nem tinha visto, mano Tá no banheiro? Nem estéreo Você morreu? Não, no escritório Ó, Patif, tudo marcado no teu direito aí, ó Ó, aqui tem, ó Tem cara no banheiro, no banheiro, Patif Tô cercado, tô cercado É, ó, pra porta aqui, você corre pra cá Não, não, não Eu vou tomar, vou tomar nas costas, se eu for Tenta com medo, tenta Tá aqui, gente Cuidado, por favor Eu sei, é dele que eu tô com medo Se eu tentava correr pra cá, que eu te dava uma hora Ah, me pegou, me pegou Nossa, esse maluco ligou, certeza Saiu no corredor ali Onde eu morri Em cima de mim Ah, ele deitou direito Ah, ele deitou, ele caiu Ah, não, não ligou, não Fui injusto Não, perdeu um time Olha o Sheldon aí Caralho Fui injusto Fui chorel Se alguém puder me ajudar Tô com 2 de vida Sheldon, recua lá aqui Preciso de cobertura, recarregando Acho que é melhor, tá 3x1 Opa Ah, bugou ali Sheldon jogou muito aí, hein Puta que pariu, ainda bem que foi no começo do vídeo que ficaram carregar a gente Olha o escudo, olha o escudo todo bugado Impressionado Foi do Sledge ter passado por mim, não ter me visto E eu não ter conseguido matar ele Não, o Sheldon matou o cara muito no time certo, mano Ele me derrubou, o Sheldon matou ele na hora Bazinga é foda Bazinga é foda mesmo Não Fui eu que derrubei, mas ele finalizou Ah, foi você Filipinha? Foi Não, eu finalizei Então foi você Bazinga não é foda não Pau no cu do Bazinga Sou mais a Filipa, hein time É, pau de Bazinga caralho Mentira Sheldon, a gente te ama É, vai Filipa E é uma EQ ainda, o que que uma EQ vai fazer mano? Usar o Morfador dela pra bater na nossa cara? Agora eu vou começar a clicar e acaba o game rapaz, sacanagem Ah, ela sabia onde eu tava lá Tá com um pouquinho Tirei um pouquinho de vida só Minhas cameras Usei pouquíssimas minhas cameras I did not use my cameras Tem câmera dentro? Tem só em cima, queridos Aí ganhamos Olha o Sheldon Bazinga ou Sheldon? Bazinga Boa Sheldon, eu nunca desconfiei Hoje eu tava só pra assistência Fazendo em 5 assistências Normalmente 2 É por isso que a gente prefere o Sheldon mesmo Ooooooooooo Loco Deixa o seu like aí cuzão que é nóis Pelo Bazinga Fuuui